E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo mais um jogo de terror Mano, então já deixa o seu like aqui se você apoia jogos de terror aqui pro canal Porque é uma coisa doora demais, cara Eu levo susto, vocês também levam susto, cara Estamos aqui então hoje para jogar Paranormal Territory E galera, mano, eu tô com muito medo, cara Sério, eu já tô com muito medo porque eu sei, eu sei, eu sinto, cara Que esse jogo aqui é do mal, tá ligado? Vamos lá então, vamos começar Eu acho que a gente começa dentro de uma casa E a gente tem que achar a nossa esposa e o nosso filho, velho Coisa que vai ser um pouco difícil Cara, eu tô com muito medo, mano Não, velho Vamos lá, galera Começa aqui, nessa pequena cena A gente chegou em casa agora e tá chegando no trabalho, na verdade A história do jogo é assim Você tá chegando no trabalho, aí você chega aqui e não acha a sua esposa nem o seu filho Então a partir daí, você começa a procurar Bom, tarde de noite, as luzes estão acesas Só que vai ter parte do jogo que a luz vai... Não, eu não quero nem falar, mano Eu só quero jogar Vamos lá então, ó A gente tá aqui Me parece que a gente já tá chegando na sala Olha só que TV do cara, hein TV sinistra, grande pra caramba Beleza A gente tá chegando aqui, tá falando que isso não é engraçado Tipo, parece que ele tá... É como se a esposa dele estivesse brincando com ele e se escondendo Mas não Vamos lá então, ó A missão Achar nossos filhos e procurar em todos os cômodos No caso, todas as salas, né Pra ser mais específico Vamos lá Bom Trancado Eita, mano Abrei o banheiro Banheiro não tem nada Show Cara, eu tô com muito medo Muito, mas muito Eita, eita O que que caiu aqui, mano? Caiu uma parada lá de cima Cara, tá muito claro, velho Acho que se tivesse escuro eu não teria tanto medo quanto eu tô tendo agora Vamos lá Acabou de ficar uma parada aqui Cara, essas casas americanas Meu Deus do céu, cara Dá muito medo, mano Dá muito, muito medo Mas beleza Vamos lá Abriu uma porta Eita Eita Pera aí O que que tá acontecendo aqui? Nosso filho tava em pé, mano Calma Ele tá morto, mano Eita O que que tá acontecendo aqui, velho? Era uma visão que eu tive, mano Eita O que que tá acontecendo aqui, mano? Tinha uma mulher aqui dentro, velho Ela sumiu, cara Cara, que jogo sinistro, velho Mano, o gráfico desse jogo é É muito bom, cara Muito bom Mano, o jogo tá muito sinistro, cara Eita pra eu lá Eu é que não entra ali Se você é louco Eu não vou entrar ali Ah, vamos entrar de uma vez Se for pra levar susto A gente leva E ponto final, galera Não, não, não Não, abre Abre Não vou ficar preso aqui Nem ferrando Abriu, boa Conseguimos é que sair A lâmpada quebrou, velho Será que a gente vai Não Eu parei pra pensar agora É um jogo de terror Será que no final A gente acha realmente É A mulher que a gente tá procurando Tem um ursinho aqui, mano Cruzes, velho Que palhaço maldito, mano Boa Boa Nossa Não, não, não O que que houve aqui? Parece que ela se jogou, mano Cara, que Não, não Nossa, mano Que jogo sinistro, velho Sério Eu nunca joguei um jogo Tão bom assim no Android, mano Ela se jogou aqui, velho Ela pulou aqui, mano Mas vamos lá Vamos lá escolher ali O restante das salas Aqui na parte de cima Nossa, mano Que susto, velho Chega de palhaçada, rapaz Chega de palhaçada Vamos abrir aqui todas as salas aqui Lavanderia Não tem nada de mais Vamos continuar vendo Todos os cômodos Aqui também não tem nada Ô, louco O que que tinha aqui dentro, mano? Parece que tinha um coração Opa Tem um coração, mano Abaixo, ó Ele some É Nossa, mano Que troço sinistro, velho Mais uma sala Ô, 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 ô Fecha, fecha Aqui que é treta, mano O que que é isso no chão, velho? É um carrinho O carrinho não tava aqui Isso não tava aqui Ai, que som sinistro, mano Tá dando até calafrio, galera Opa Opa Aconteceu alguma coisa Que bicho é esse? Sai Sai Eu não era Desculpa Eu entrei no cômodo errado Aconteceu alguma coisa Bem estranha Agora, nesse momento Tem nada aqui? Não tem nada aqui? Tem uma coisa sendo estranha Que isso? Meu Deus, mano Cruzes, mano O negócio foi escrito No momento que eu tava ali, cara Cês viram isso? Que negócio esquisito, velho Vamos lá Dar mais uma andada aqui Vamos vir aqui na sala Ver se a gente Se mudou alguma coisa Não mudou nada Vamos lá, galera Vamos vasculhar aqui Eu tô muito Sério Muito curioso pra saber Como que é esse jogo aqui? A garagem não tem nada Eu acho que a gente já viu Todos os cômodos aqui do jogo A Audi Audi que tá escrito? Não, isso tava escrito Isso daqui do lado eu acho que não Pelo menos eu não lembro, galera Não Não vou vir aqui Aqui veio alguma coisa esquisita Tem nada também Eu não vou fechar nenhum dos cômodos, galera Vamos lá, mano Vamos vasculhando aqui Cara, esse quarto que tá fechado Que eu vi a mulher ali dentro, mano Eu não vou entrar Eu tô com muito medo de entrar ali, velho Ah, dane-se, mano Vamos ver, vamos ver Ah, vamos pra cima dela Sumiu Ô, louco E ela quer me mostrar alguma coisa? Será, galera? Vamos seguir ela Vamos seguir ela pra ver no que vai dar Ô, 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 ô O que que tá acontecendo aqui, ó? Ela não veio pra cá Ela desceu O que que será que aconteceu, galera? Alguns de vocês já jogaram esse jogo? Deixem aí nos comentários Que eu gostaria muito Eita, tá tendo treta aqui Tá sangrando o O teto, mano Tá sangrando o teto, galera Nossa, mano Como que isso aqui tá acontecendo? Opa, deve ser no quarto de cima, mano Como eu não pude pensar nisso? Vamos subir, galera Aconteceu alguma coisa no quarto de cima Eu tô com muito medo de ver, mano Mas vamos lá, cara A gente vai ter que ser firme E ver se tem alguma coisa acontecendo O quarto tá sangrando, velho Não é aqui É aqui, ó Aqui, nossa Eu não vou abrir Eu não vou abrir isso Porque eu sei que vai ter problema ali pra mim, mano É aqui, velho Que tá sangrando Era aqui, mano O que que houve? Jurava que fosse aqui, velho Vamos lá, galera Vamos entrar aqui no outro quarto Aqui esse cômodo aqui não dá pra abrir Aqui também não é Não sei o que pode ser Aqui não tem nada de mais Aqui também não E aqui também não Então vamos descer Aqui não tem nada também Cara, eu tô com Eu tô muito ansioso, cara Pra ver O que que vai acontecer aqui nesse jogo Passaram-se mais ou menos Dez minutos aqui jogando Direto, né Vamos ver, galera Vamos ver A gente já passou por aqui Aqui não tem nada A gente tem que descobrir Qual o mistério, cara Qual o mistério desse jogo, mano O que que tem de ruim? O que que tá acontecendo? Vamos entrar aqui Ah, garagem Garagem não tem nada Tem razão Aqui a gente não consegue abrir Oh, shit Que isso, mano Oh, louco, velho Apareceu um corpo ali Sem cabeça Aqui tem a lareira Não tem nada demais Mas Já teve uma ação diferente No jogo, velho Já teve uma ação diferente Agora vamos lá Vamos dar mais uma explorada Aqui, galera Dar mais uma explorada Que eu tô com muito medo Cara, eu tô com muito medo Você não tem ideia Do que que tá acontecendo Tem nada aqui Vamos subir, galera Acho que a treta Tá lá em cima Cara, o cara Acho que foi o desenvolvedor indie Que fez esse jogo aqui Mano, o cara rebenta nos jogos Mano, rebenta de verdade Sensacional esse jogo, mano Sensacional Trilha sonora, mano Gráfico do jogo Jogabilidade Tudo, mano Tudo História do jogo Tudo muito bem feito Vamos que vamos Deixa eu ver aqui o objetivo Beleza, o objetivo A gente já sabe que é o único, né Do jogo Que é conseguir salvar Aqui não tem nada Cheio aqui, não vi nada demais Parece que é uma ação atrás da outra Que tem que acontecer, entendeu Então você tem que ir vasculhando Todos os cômodos Tudo muito Muito certinho Não tem nenhum objeto aqui Pelo menos que eu tô vendo Pra gente poder pegar Nem nada do tipo E galera Não sei realmente O que eu mais tenho Pra fazer aqui no jogo Já vai escolher todos os cômodos E não conseguir ver nada demais Nada diferente E galera Deixa aí nos comentários O que eu tenho que fazer Agora nessa parte Depois de ter visto Aquele espelho lá Com... Me parece uma mulher, né O que eu tenho que fazer Agora pra poder passar Eu não sei Eu não faço ideia Então deixa aí nos comentários Deixa eu passar aqui Pra ver se eu acho algo diferente Não, realmente Não tem algo diferente Enfim, pessoal Esse daí foi o vídeo Se vocês gostaram Cara, deixa o seu like Se vocês querem mais um vídeo aqui Continua nessa série Deixa aí nos comentários O que eu tenho que fazer Depois disso daqui O que vai acontecer Que eu vou estar jogando com vocês Beleza? Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera Fui